E aí, gente? Foi, foi, focou? Tranquilo? Seguinte, hoje eu vou mudar um pouquinho o padrão de vídeo do canal. Tava na moda esse lance de trollar pai, trollar mãe, trollar namorada, né? Bom, hoje eu vou trollar uma pessoa que, na verdade, nem minha namorada é ainda. E depois dessa, velho, nem vai ser. É uma garota que eu conheci umas duas, três semanas atrás, a gente saiu algumas vezes. E hoje eu liguei pra ela e falei que ela tinha que vir pra cá urgente, que era um assunto super urgente. Ela saiu correndo da faculdade. E o que é esse assunto tão urgente? Eu vou pedir ela em namoro. E vai ser um pedido assim, cara, um tanto quanto bem romântico. Vocês vão ver. Eu vou esconder, a câmera é super pequena, eu vou esconder ela dentro das minhas roupas aqui, ó. Peraí, peraí, é ela, é ela, é ela. Dá pra ver? Alô? E aí? Tudo bem? Chegou? Tá, tá, eu vou abrir, eu vou abrir. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tá na porta, velho, ela tá lá na porta. Peraí, antes eu vou esconder a câmera, eu vou por aqui no meio das minhas roupas. É... Peraí, deixa eu colocar isso aqui aqui. Mano, o que que eu tô fazendo? Colocar esse boné. Isso aqui aqui. Aí, é. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jura? Me mentira. Ah, sério. Mas o que que deu lá com o cara aqui, velho? Não, mano, ele fugiu. Eu vou ter que representar o trabalho a semana que vem. Vem, vem. É... Você deve ter ficado por assustado, né, que eu te chamei aqui do mal. É. Tá, eu... Você vai achar que é besteira, mas eu te chamei aqui pra falar que eu não tô mentindo mais ficar longe de você. Ah, Cris. Que fofo. Também tenho saudade de você, mas é que dia de semana pra mim é foda. Faculdade, prova. Tô em época de prova agora, entendeu? Só vim mesmo porque você falou que era urgente. Não, mas é. É urgente mesmo. Eu... O que aconteceu? É achar um bobo. Não. Por quê? Eu... Eu quero namorar com você, gente. Nossa, Cris. Pegou de surpresa. Eu sei, eu sei. Cara, eu sei nem o que te falar. Eu sei, eu sei que eu fiquei de surpresa, mas... Olha pra mim. Sei lá, você deve entender, eu sou homem. E... Pensa, ficar tipo no RedTube a tarde inteira não dá, sabe? RedTube? Ah, é um site pornô aí, mas pensa. Site pornô é a mesma coisa do que ao vivo, sabe? Masturbação nunca vai ser igual a sexo, né? Você deve entender. Você tá me falando isso, cara? Não, é que... Pensa comigo, gente. Tipo, eu não aguento mais ficar eu e a Sheila sozinha, sabe? Que Sheila? Que Sheila? Não, Sheila, relaxa. Sheila é um apelido que eu inventei. É um apelido carinhoso que eu inventei pra minha mão. Que nojo. Que nojo de você, Cris. Que isso? Calma, Gi. Calma. Olha. Olha pra mim. Ó, Gi, 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 Gi. Pera, eu acho que eu comecei errado. Olha pra mim. Quando um casal namora, eles fazem sexo, não fazem? Pensa, se eu namorar com você, eu vou ter acesso escondidinho. A gente vai, tipo, a gente vai sair junto. Eu não vou implorar pra ter sexo. Casal... Cara, você me tirou da faculdade pra eu me falar que você quer transar? Que você quer fuder, que você quer fuder isso? Não, eu não falei isso. Eu não falei que eu quero fuder. Eu falei que casal que namora faz sexo, não faz? Então, a gente vai namorar, a gente vai fazer sexo. Cara, você é nojento. Você é ridículo. Para com isso. Você tá me deixando... Para de rir. Você é jota. Eu não tô rindo, eu tô sentindo. Você tá me achando com cara de jota? Calma, Gi, calma, Gi. Olha pra mim, olha pra mim, olha. Não, não encosta. Que nojo, que nojo. Pera, Gi, 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 olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Olha, parei. Tô calmo. Eu tava brincando, ó. Pensa, você tá estressada, eu tava na faculdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa roupa. Vai tirar a roupa da sua mãe. Vamos tirar a roupa da sua mãe. Vamos. Eu idiota. Idiota, fica ligado aí pros outros. A gente saiu três... A gente saiu três... A gente saiu três... A gente saiu de menina que você acha que eu sou. Você é muito idiota. Vem cá. Você é muito idiota. A gente saiu três vezes. Calma, Gi. Para com isso. A gente... Para com isso, Cris. Idiota. Calma, Gi, Gi. Hoje... Não vem atrás de mim. Eu sei o caminho. Pera. Tá aqui o pariu, véi. Ô, Gi, Gi. Calma, caralho. Hoje é vídeo, Gi. Gi, vem cá. Eu tô zoando. Gi, Gi. Eu tô zoando.